Qual a diferença da soloquia e do NA pra gente que você viu aí? Nenhuma. Bem-vindo e parabéns, Pimpi. Vai meter muito gol com a camisa do Vasco. Tamo junto. Uma vez Vasco, Vasco, até Vascar. Por que está tão sério? Cara, meu bot é bom. Knock com essa runa aí, acho que toma um pau pra mim. Eu acho que eu preciso ajudar meu bot. Que era só aqui. Para de ganhar. Essa runa do Knock aí no E-Troll, não? Cara, creio que sim. Eu vou fazer o quê? Esse cara quer trollar, deixa ele trollar, ué. Aremid? Que era Aribot. É Din Sorabot. O cara aqui. Cara, você sabe o que é mais legal? Se arrombar do Give or Red. Carapão, véi. Oi, lindinho. O foda é que eu não estou top. Pô, se eu fosse reto top, estava bom, véi. Maravilha. Bate dos caras está 0,5 já. Jeitinho que eu gosto. E aí, sim. Ah, eu errei o Smythe. Fica fácil. Nossa, eu já tô, mano, já tô com um triplex já na mente dele, já. Ué, o cara eu tô pra quê, velho? NT. O literal NA Invade, né, velho? O cara invadiu o pai e perdeu o jogo. E trovi. Now you see me, now you don't. É o famoso NA ATP, né, velho? Fiquei maluco, fiquei louco. Surtei, não, depois dessa aí não tem como, ó. Pode entregar a taça. Ó, o Noki não é tão ruim não, ele fez a nota. É isso. Ó, o cara? Ué, tem de novo. Jayce correu. Ah, Timari. Esqueci dela. 0406. Nossa, eu tenho arco de escudo. Ufa, morreu. O Jayce tá top, velho. O Jayce é bom, velho. O cara sabia que a gente ia ganhar 3v5 e nem veio. Tô na ult. Limão. Muito prazer, meu nome é Pipi Meita. Streamer, cansado, chutado. Tô jogando aqui no Superbidão NA aqui já tem uns 20 dias. Tô chutando gringo. Já carreguei vários gringos. Hoje eu estompei o nosso queridíssimo amigo... Colega o Tarzaned. Deixei ele um... Ai! 15. E tão aí. Tampando mais uns caras aí. Na loucura. Caralho, tu deixou o Tarzaned um 15? Sim. Minha Leblanc contra o Jayce dele. Ele ficou um barra 15. Tiltou. Não gostou da minha print no Twitter. Viu meu Twitter. Viu meu Instagram. Viu minhas fotos. Viu agora? Viu isso? Me deu 40 minutos de atenção. Porque eu tenho um ego muito inflado. E depois me mutou. É sério essa história? É, ué. Já tiltei o Shiruzem lá. Shiruzem também ficou, porra, tiltadaço. E tamo top 1, Chaco do Mundo. Brasil! Deve ter no VOD dele, velho. Ficou tchucanado. Nossa, todo mundo morreu. Que legal, hein? Fogue. Bom, vou matar o coleguinha ali. Será que ele tem campo aqui no top? Por que ele tem campo aqui no top? Ih, morreu. Ih, morreu. Mimi. 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 Oh, shit. Puta, que azar. Oh! Alien, ah, Challenger. Essa parafina aqui é Challenger. Pegar o terceiro Drake ali. Ah, mas o meu match em risco, ele tá ali, velho. Ele ficou 1 barra 15 de Jace. Os BR saiu da minha live e foi zoar eles, velho. Até parece que vocês não acreditam que ele tiltou. Só botar aí. Tiltar não, NA. Vai ver. Tem um game de LeBlanc. Contra no Jace, 1 barra 15. Foi solar 3 vezes na lenda. Puta merda, acho que eu vou perder esse jogo, hein, velho. Morando pra ganhar, velho. Pera, só ele tem onde? Porra, ela tem zonas, velho. Pô, o colega dá a cara no mid e ele morre? Bom, beleza. Tamo, tamo no jogo. Eita porra, chegou o pai. Ai! Não! Cara, eu tô achando que aquele Jace é um trim da média, viu? Não vi ele em uma fight. Ai, que charme desgraçado. Eita, Xablau. Beleza. Ô, o Noc com esse item aqui fica maneirinho, né, velho? Os caras deviam mudar o nome desse item pra item do Noc. Acho que é o único herói que eu acho que faz sentido. Eita, Xablau. Xablau. P.I. P.I. Ocho é um flash. Pike também. É, Pike é maneirinho. É. Porra. Não pegou o avião pra passar fome, né? Tá mal. Cara, eu acho que vai dar uma merda ali Eu não tô nem aí Eita, respeita o rato GG GG, nice invade, nó aqui Eita, respeita o rato